Avaliações de cinema de gente boa. Orochi. Vocês me mandaram um vídeo do Orochi há pouco tempo e eu não entendi absolutamente nada daquele vídeo. E vocês me mandaram esse outro vídeo aqui do Orochi agora e que supostamente se fala de cinema nesse vídeo. Apesar de ser um vídeo antigo, a gente vai trabalhar ele aqui agora com vocês. Será que vai dar pra falar sobre cinema dessa vez? Será que será possível? Eu adorei ver o vídeo do Orochi. Mas aquele vídeo, gente, não tinha absolutamente nada a se falar com relação ao cinema. E eu quero falar sobre cinema com vocês. Eu quero falar sobre cinema com vocês. Então vamos! Mas antes, você conhece Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar o curso, você tem um ano de acesso à plataforma com todas as aulas lá já disponíveis. São mais de 20 aulas lá disponíveis. Mas só isso, Felipe? Como assim? Eu vou assinar um curso que só tem 20 aulas? Mais de 20 aulas? Como assim, cara? Só? Como assim? Que é mais do que isso? Então toma mais. Ao assinar o Introdução ao Cinema, além das aulas já disponíveis, você terá duas aulas novas todos os meses. Todos os meses. Sobre o que, Felipe? Linguagem, política, crítica, teoria, filosofia, tudo relacionado para o cinema cinematográfico. História do cinema. Tudo relacionado para o cinema cinematográfico. Se ainda não faz parte, link na descrição do vídeo. Quais serão as aulas de fevereiro? O cinema é a pós-verdade e expressionismo alemão. Na verdade, não é só expressionismo. O cinema alemão muda o cinema alemão da década de 20, de Caligari a Hitler. Vem fazer parte. Olha só que maravilha. Link na descrição do vídeo. Bora! Avaliações de cinema de gente boa. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muito diferente, né? Vocês me mandaram um vídeo quatro anos antes do último vídeo que a gente reagiu. Hoje eu estou num lugar diferente do meu quarto porque... Porque sim. E você pode estar ouvindo um pouco de ruído quando o ventilador passa. Tipo agora, ó. Ele vai passar agora, ó. Mas está muito calor. Não tem como aguentar. É, não tem como. Mas agora, rapidinho. Vocês que estão aí no YouTube, a galera aqui da Twitch já está sabendo. Mas a galera do YouTube, para quem não sabe, eu estou fazendo live também no YouTube de vez em quando, hein? De vez em quando está rolando mais lives no YouTube. Toda terça-feira tem live no YouTube e de vez em quando mais lives surpresas acontecem. E se você perder alguma live no YouTube, todas elas ficam gravadas. Para membros. Então seja membro aqui embaixo para não perder nenhuma live. A live, live mesmo, é ao vivo para todo mundo. Mas se você perder ao vivo, você só vai poder assistir se você for membro. Aguentar o calor. Então assim, me desculpa por isso, mas... Está muito calor. Bom, e o vídeo de hoje é sobre comentários de gente boa. Piada antiga. Eu não sei quem é aquela pessoa. Vocês sabem? Me digam aí no chat, por favor. Vocês já sabem que são gente boa, né? São o pessoal do X Vidros. Só que hoje é um pessoal gente boa diferenciado. Esses dias eu estava viajando com um amigo meu e a gente estava no meio de um grupinho de pessoas e a gente estava procurando alguma coisa para fazer, né? Algum lugar aberto na cidade. E aí a única coisa que tinha aberto era cinema por... E aí a gente não foi, né? Obviamente, porque deve ser um lugar... Deve ser o inferno na terra. Deve ser porra para todo lado, voando. Eu não sei. Deve ser o inferno. Mas a gente começou a ler os comentários. Eu achei um entretenimento magnífico. Então hoje eu procurei... Onde você manda indicação de react no meu Discord. Exclamação Discord aí no chat. Por cinemas de gente boa no Google. E eu vou mostrar para vocês agora os comentários. Para aproveitar também, né? Essa onda do Enem, onde teve a redação sobre cinema. A gente vai fazer aqui um vídeo sobre cinema. Olha só. Se o nosso canal aqui também não é educativo. E eu procurei aqui uns cinemas de gente boa em São Paulo. E tem aqui o Cine Teatro Santana. Cine Aroche. Cine Kratos. Cine Kratos. É o Kratos punheteiro. E você pode ver que todos esses cinemas têm a nota baixa. 2.8, 3.8. Real, vocês me mandaram um vídeo que eu achei que ele ia falar sobre cinema. E é um vídeo sobre cinema pornô. É isso que vocês fizeram. Eu não tenho como acreditar mais em vocês. Como é que eu vou ter confiança em vocês? Como é que a gente vai estabelecer uma relação de confiança a partir de agora? Porque eu crente que eu ia dar play num vídeo do Orochi. Em que ele realmente estava falando sobre cinema. Assim. Não que pornô não seja cinema. Mas que ele estivesse falando de... Vocês entenderam? Avaliações de cinema de gente boa. Aí eu, pô... Como é que a gente vai estabelecer uma relação de confiança a partir de agora? 3.5, 3.3. Ou seja, não é um lugar que você tem que ir. É um lugar que você tem que manter distância. Eles mesmos sabem que não é para as pessoas ir lá. Mas vamos ver os comentários. Saúde masculina oficial. Recomendo a vocês para que evitem esse lugar. Pois o índice de bactérias do ar é muito elevado. Ainda assim sugiro que vocês denunciem a vigilância sanitária. Pronto. Vocês estão contextualizados sobre o tipo de ambiente que a gente está falando. Um cinema de gente boa. Sujo. Sujo. Cabines não tem banheiro. Acabam usando os baldinhos de lixo. Não é sujo. É um lugar cheio de matéria orgânica. Vamos combinar. Que é assim, na verdade. Não é que ele seja sujo. É um lugar provido de matéria orgânica. Os caras mijam no lixo. Não tem banheiro o ambiente. Que lugar maravilhoso. Falta investimento para melhorar o ambiente. Ia ficar show. Transim com a mulher do cara dentro do banheiro. É um lugar de gente boaça, cara. O cinema é caça de swing agora também, ao mesmo tempo. Melhor parcela da sociedade está dentro desse ambiente. Péssima experiência. Não recomendo para ninguém. O local deveria ter mais higiene. E os banheiros deveriam ter luzes e trancas nas portas. Os banheiros nem trancam... O banheiro nem luz tem. Que lugar maravilhoso. Cada vez mais sujo. Não entendo porque ainda não fecharam. O cara, ele acha sujo, mas ele continua indo. Porque ele quer ver se está mais sujo que da vez anterior. Ele quer conferir. Ele é da vigilância sanitária, só que sem ser da vigilância sanitária. Ele é voluntário. Ele vai lá para ver como é que está a limpeza. Cara, na moral, foi um adolescente que te mandou essa sugestão. Eu não sei como eu ainda confio em vocês. Eu ainda não sei como eu confio em vocês. E não é nada contra o Orochi. Eu sei que você está vendo esse canal aqui. Porque é um canal muito famoso, inclusive. Faz react de uma galera aí. Está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo. Não é sobre você essa crítica. É sobre essa galera aqui. Eu achei realmente que eles estavam me mandando um vídeo sobre cinema. Mas não. É um vídeo sobre salas de cinema. De uma espécie específica. Uma sala... Um tipo de sala de cinema bastante orgânica. Bastante orgânica. ...ambiente. Lugar é um lixo. Eu nunca tinha ido. Resolvi conhecer. Não sabia que o lugar era frequentado por travestis. Se soubesse, não teria ido. Não tenho nada contra elas. Mas é uma questão de gosto mesmo. Sem falar... Não tenho nada contra. Mas... Claro que o lugar deveria ser fechado pela vigilância sanitária. Péssima experiência. Não recomendo para ninguém. Beleza. O cara vai. Ele acha de boa o lugar ser sujo. Ele não comentou nada sobre o lugar ser sujo. Mas assim... Tem travesti... E assim, nada contra. Eu não tenho nada contra. Absolutamente 0% contra o travesti. Mas eu acho que o lugar deveria ser fechado. Só por isso. Não é nada contra. Eu só acho que deveria fechar. Muito bom. Cinco estrelas. Qual que é o parâmetro de um cara que chama um lugar desse de muito bom? E das cinco estrelas. Estrelas. Esse cara deve se contentar com qualquer coisa. Tá. Vamos ver outro cinema. Agora vamos ver o... Gêneros do Corpo. Linda Williams. Cinecratos. O cinema do Kratos. O Kratos é o dono do cinema. Uma estrela. Valdir. Quem acompanha o canal aqui entendeu o que eu falei, né? O local é bom, mas... Quer aprender mais sobre isso? Tem uma aula inteirinha sobre gêneros do corpo. Não gêneros do corpo não. Tem uma aula sobre cinema como corpo e pele. Lá no Introdução ao Cinema. Se você quer entender essa piada, vai lá. Se você está com falta de direção e foco, conheço esse cine através de amigo. Ele é direcionado aos gays. Homem que gosta de homem. Caso você não saiba o que é gay aí, o Valdir faz a explicação aqui. Homem que gosta de homem. Mas tenho visto muita coisa estranha lá dentro. Como mulheres sendo levadas por supostos maridos. O ambiente é de gay. E eu tô vendo uma coisa muito estranha lá dentro. Mulher. O Valdir tá puto. Que o ambiente dele tá cheio de mulher. Que raiva. O ambiente piorou muito na frequência de homens hoje em dia. O que vejo são muitos idosos com mais de 60 anos que moram na região. E por ser só, estar só na vida. Vão no recinto só pra buscar. É isso. É um lugar que você vai pra buscar. O ambiente precisava de direção se é para o público gay. Mulher não deveria estar por lá. Valdir desceu a lei. Mulher não devia estar lá. Essa mulherada não devia estar lá, cara. Mulher é coisa de gay. Eu não acho gay. E... Nota 1. Cine voltado para o público gay. Aspecto horrível. Cheira mal. Aspecto de sujo. Público feio e desagradável. Mais gente velha. Não recomendo. 4 likes. Isso aqui é como se fosse um asilo de gay. É só velho. Um asilo. No lugar. E as pessoas vão ficar puta. As pessoas vão lá e dar uma estrela porque tem velho. O cara vai louco pra dar o cu e chega lá e só tem velho. Que ambiente bom. Um lugar aparentemente seguro. 5 estrelas. O cara dá 5... Um lugar aparentemente seguro. Cara, não dá. Não dá. Não dá. É, de certa forma o cinema é um lugar seguro. Assim, vamos tentar falar de cinema aqui nesse vídeo? Vamos tentar? O espectador de cinema é um espectador que se mantém numa posição segura no olhar. A gente já conversou sobre isso, né? A porta de entrada para o cinema é foda. A gente fala de porta de entrada num vídeo que fala de salas de cinema pornô. Mas a porta de entrada para o filme se dá através dos olhos. Mas são esses olhos aqui, tá? São esses olhos. Só pra ficar claro. Só pra ficar claro, são esses olhos aqui que são as portas de entrada para o cinema. Como é que funciona, então, essa segurança no olhar do espectador cinema? Ele se mantém numa postura segura na medida em que ele vai a uma sala de cinema escura. Ele vai a uma sala de cinema escura. E mantido sobre a sua segurança no olhar, ele vê sem ser visto. Podendo manter a sua posição de espectador voyeur. Cara... É complicado. É complicado falar essas coisas... Quando a gente tá falando sobre cinema... Pornô. Complexo. Mas vamos. 5 estrelas para qualquer lugar que seja aparentemente seguro. O cara já tá bem. Esse é o critério dele. Tá seguro? Tá bom. Vai. Vamos dar o cu. Ó o Mario. Único lugar que os caras podem pagar 10 reais e querem atendimento VIP. Melhor nem comentar. Outros dizem que falta mulher. Se cada um levar a sua, não vai faltar. Stop. Eu não tô conseguindo organizar muito bem as minhas ideias. Tentei falar de cinema aqui agora com vocês, mas... Vocês entenderam o que eu disse? Vocês entenderam o que eu disse? O cinema, teoricamente, é um lugar onde o espectador de cinema se mantém numa postura segura. Afinal, a sala é escura pra ele ver sem ser visto. Ou seja, há um distanciamento seguro entre o que vê e aquele que é visto. O filme. Que se mantém numa postura sonsa de fingir não estar sendo visto. Por que fingir? Porque o filme é feito pra alguém ver. Então, aparentemente, o cinema é um lugar seguro. Agora, esses cinemas aí, eu já não sei se são muito seguros ou não. Você é louco? O Mario tá pouco se fudendo. Não bota minha mão no fogo. Mario da Zorgia. O Mario não tem essa não. Traz sua mulher que eu vou comer. Tá faltando mulher? Traz a sua então, seu corno brocha. Desgrossado. Semana passada, fui conhecer esse cinema. Nunca havia ido lá, mas na primeira vez fui. Gostei do cinema em si. Recepcionista, bem educado e humorado. Legal, muito bom o documentário. Mas por que você deu duas estrelas? O cara tá desnorteado. O lugar é tão ruim que mesmo quando alguém elogia, clica em duas estrelas sem querer. Não conheço. Passei na frente dele apenas. Uma estrela. Sim, Oswaldo. Você só passou na frente. Você só passou na frente dele. Tanto que você fez questão de vir aqui dar uma avaliação. A gente sabe que você só passou na frente. Sem comentários. Esse cara realmente... Sem comentários. Disse o cara que deixou um comentário. A gente tá puto. Não aconselhável. Uma estrela. Ultimamente fraco. Muito bom. Cinco estrelas. É bom como essas pessoas de poucas palavras é muito 8 ou 80, né? Bom, vamos pro próximo cinema aqui de gente boa. Vamos ver os comentários dele. Cinco estrelas. Pra quem curte sexo é... Sexo é o... Mas tem que ter paciência. Ó, você curte sexo é... Vai lá, é um lugar bom. Mas tem que ser paciente. Tem que ser uma pessoa que tem paciência. Além de tudo. Esse aqui é 24 horas. Cinemão, 24 horas. Esse aqui é 24 horas de puta... Cara, você sabe o que é puta medo? 24 horas sem cessar, meu grande amor. Longe de ti não sei sorrir. Sinto até saudade de mim. Durante. 24 horas. Os cara não tem descansa o dia inteiro. Os funcionários ficam loucos. Como é que os caras limpam a porra do chão? Se assim que eles passam o rodo, já tá caindo mais porra no chão. É impossível. Mas vamos ver os comentários. Esse aqui deve ser o melhor. Aliás, agora que eu me toquei. Essa música é bem... É bem o tipo de gente que vai frequentar esse cinema, né? Longe de ti não sei sorrir. Sinto até saudade de mim. Não sei por que chegou ao fim. Lugar de todos. Uma estrela. Até hoje eu não sei o que é isso. É um lugar tão misterioso que o cara até hoje não sabe o que rola lá dentro. E esse aqui a gente não acha muitos comentários, só avaliações mesmo. Mas um deles é... Onde faço minhas aventuras? Cinco estrelas. Cinco estrelas. Lá é onde ele faz as aventuras dele. Ele não escala montanha. Ele não faz rapel. Não pula de paraquedas. Ele vai num cinema. Tá até bonito. Com outros caras. A maioria deles velhos. Isso sim é uma aventura de verdade. Ótimo lugar pra ir conhecer com a família. Leve seus filhos. É, é um lugar assim que... A teoria do cinema... Precisaria ser revista, né? Porque é aquilo que a teoria clássica do cinema diz. O espectador de cinema é um agente passivo... Da história. Ou seja, o espectador de cinema é aquele... Agente que vê sem ser visto. Mas eu não sei se nesses cinemas aqui... O espectador são tão passivos assim. Filhos, sua sogra. Muito bom mesmo. Recomendo. Dedinho. O cara com a foto do Coringa. O Coringa endoidou. O Coringa tá louco. É impressão minha ou... As pessoas estão ficando cada vez mais punheta. Tem bastante homoafetivo. De novo. De novo os caras que não tem nada contra. Mas o lugar podia fechar. Pegar fogo com eles lá dentro. Não tem nada contra. Só bato na rua. Mas não tenho nada contra. Mas ninguém mexe com você. Mas pra quem gosta de... É muito bom. Recomendo. É. O cara provavelmente não tem internet em casa. Ele precisa num lugar cheio de gente. Cheio de velho. Sujo. Cheio de doença. Porque ele não consegue pegar a porra do celular e procurar o negócio. Cinema. Professor, o que você acha de gente que vai namorar no cinema... Em cinema normal? É. Nesse tipo de cinema aqui, aparentemente é normal. Tá permitido. Agora. Porra, se tu paga ingresso pra ficar se beijando... Cara, vai pra uma pracinha. Vai pra outro lugar. Assim, tem lugar pra fazer isso. Pô, tu vai pagar o ingresso pra ficar se beijando na sala. Isso é coisa de adolescente, tá? Já fica aqui assim. Já fica aqui. Se tu faz isso, tu é adolescente. Ou tu não aceitou que saiu da adolescência. É um ou outro. Ou tu é adolescente ou tu não aceitou que saiu da adolescência. Ponto. Eu aceito quem vai pro cinema e dorme no cinema. Porque tá cansado. Porque aí, gente, é isso. É classe trabalhadora. Classe trabalhadora trabalha oito horas por dia, todos os dias, quando não mais. Capitalismo tardio. Trabalho uberizado. Aí chega no dia que tem um lazer pra fazer. O que que ele vai? Ele vai lá no cinema. Só que ele tá cansado. Aí ele dorme. Aí dá aquela esroncada braba no meio do cinema, sabe? Eu aceito essas pessoas. Porque eu entendo a classe trabalhadora. Agora, se tu paga ingresso pra ficar beijando na boca... Porra, cara. Para com isso. Ou tu é adolescente ou tu não aceitou que saiu da adolescência. Mas sujo. E quando entrei, fui informado que tinha sete pessoas lá. E me deparei lá sozinho. Decepção. Ou tu tá traindo tua mulher porque ninguém tá vendo. Teoria do cinema, mais uma vez, né? Na sala do cinema, você vê sem ser visto. E, portanto, um agente passivo. Aqui nesse vídeo, vocês estão provando pra gente que a... Que a teoria cinematográfica tá errada, né? A teoria cinematográfica tá errada. Existem pessoas que usam a sala de cinema pra não ser tão passivos assim. Impressionante. Não recomendo a ninguém. Imagina, você chega na porra da porta do cinema. Do cinema de gente boa. E os caras falam que tá lotado de gente. Os caras falam, entra lá. Tá cheio de gente. Você vai fazer uma festinha lá. É hora da aventura. É hora de aventura. Yeah! Você chega lá, você tá sozinho. Você vai bater punheta triste, sozinho e decepcionado. Cara, esse cara teve o pior dia da vida dele, velho. Meu Deus, Jardel. Jardel. Seu nome já é Jardel. Ainda acontece um negócio desse. Que tristeza, cara. Que negócio depressivo. Ativo. Fiz e faço muito dinheiro ali. Dois anos atrás. Caralho. Ok, vamos ver outro cinema de gente boa agora. Sauna muito gay. Eu conheço saunas, ok? E essa aí... O primeiro filme que eu fui ver com a minha esposa no cinema se chamava A Liga da Injustiça. Pode botar aí no Google que vocês vão ver que esse filme existe. O nome do filme foi A Liga da Injustiça. Aquele pastelão que os Estados Unidos produziam muito no passado. Que caiu um pouco em desuso. Que foi muita... Teve muita essa onda por conta do Todo Mundo em Pânico. Que é bom, tá? Todo Mundo em Pânico 1 e 2 é muito bom. E gerou uma onda de filmes pastelão, assim. Que brincava com outras produções do cinema. Que tava rolando naquela época e tudo mais. E aí lançou esse A Liga da Injustiça. Uma bela de uma porcaria. Bem ruim. E foi o primeiro filme que eu fui ver com ela. Assim, eu e minha esposa a gente tá junto há 16 anos. Tá? Então, assim... A gente passou por todas as... Todas as fases do desenvolvimento das nossas vidas. Juntos. E aí a gente foi ver esse filme. Foi o primeiro filme que a gente foi ver no cinema junto. E... Já naquela época, eu assistia ao filme. Olha só. A Liga da Injustiça. E eu não fui pro cinema pra beijar. Primeira vez que a gente foi ao cinema. Primeira vez. Então, se controla, adolescente. Se controla. Talvez ela estivesse esperando que eu desse um beijinho nela. Talvez. Mas... É pra já falar assim, ó. Se posicionar. Tem que se posicionar. Cinema é lugar de filme. Entendeu? Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. É gay. Eu não entro em sauna gay. Nada contra gay. Mas sauna gay, eu não entro. Acho desnecessário uma câmera de segurança no interior desse estabelecimento. Pois tira a privacidade dos clientes. Caralho, tem uma... Pois é, tá vendo? Ó, mais uma vez a teoria do cinema aí. O espectador do cinema é um espectador passivo da sua história. Ele vai pro cinema pra se manter seguro no olhar. Ver sem ser visto. Ver aquilo que ele não veria fora do cinema. E aí chega um estabelecimento como esse e bota uma câmera pra vigiar aquilo que eu queria ver sem ser visto? Isso não existe. Isso é um violamento da minha posição voyeur que eu quero me estabelecer dentro do cinema. No cinema eu sou um voyeur desse mundo que eu quero assistir. Que é grande absurdo. Que grande absurdo. Câmera dentro do cinema. Do cinema de gente boa. E no cinema normal tem câmera? Ou tem? Não sei. Os caras querem ver pau e foda. Eles botam umas câmeras pra ver. Aparentemente, pelo que eu entendi, vocês provavelmente já sabiam, mas eu não. Porque vocês devem acompanhar o Oroch com mais frequência. Como eu disse pra vocês no último vídeo que eu assisti dele, aquele foi o primeiro vídeo que eu vi dele. Foi o primeiro. Esse aqui tá sendo o segundo vídeo que eu vi do Oroch. E aparentemente, esse de gente boa aqui é um quadro dele em que ele reage a coisas relacionadas ao mundo pornô. E eu não sabia. E vocês, como são gente boa, me mandou. E eu crente, crente que a gente ia estar falando de cinema pra além do pornô. Vê pau. Muito bala. Cinco estrelas. Muito bala. Esse aí é bala. Eu gosto dessa sauna. Essa sauna é bala. Precisa mais limpeza. Cuidarem. Manter vídeos. Ordem. Ele tá tentando se comunicar. É o Goulart aqui, ó. Marcelo Goulart. Esse é o nome do Goulart. O Goulart visita esses cinemas de gente boa. E ele fala, precisa mais limpeza. Cuidarem. Manter vídeos. Ordem. Ele tá tentando mandar uma mensagem pra gente aqui. Só que eu acho que ele tá digitando com uma mão só. Falta muita... É. Definitivamente, o espectador nessas salas de cinema não são passivos. São bastante ativos. Gene. Caralho, esse choque... E não é uma visão oculocêntrica. Ou seja, é uma perspectiva onde o cinema se dá através dos olhares. Ela é literalmente... É um cinema como... Como pele, corpo. Como toque, né? Aliás, tem uma artista muito importante. Lá na nossa aula sobre cinema como corpo e pele, eu falo bastante sobre ela. Chamada... Porra, fugiu o nome da moça. Absurdo. Fugiu o nome dela. Mas enfim. Ela tem um... Um experimento cinematográfico chamado... Tap and... Tap and... Taskino. Que é o... Cinema como toque. Procurem isso. Tap and Taskino. Aqui ele tá em todos. Ele tá em todas. Todo cinema de gente boa ele comenta. Ele só reclama. Ele vai em todos pra... Pra reclamar. Falta... Assistam ao curta-metragem dela chamado... Remote Remote. Vale Export. Isso. Muita higiene. Prefiro ir na sauna Barros Casal 496. Caralho. Esse cara é... Esse cara é o dono do outro lugar. Sempre bem movimentada. Cabines free, chuveiros ótimos e atendimento muito bom. Eles inauguraram outra sauna na avenida... Eu sei que isso aqui tá difícil de falar sério, mas é sério, tá? Tem uma aula sobre cinema como corpo e pele em introdução ao cinema. Que é muito boa. É muito boa. De verdade. Faça parte. Pernambuco 786. Caralho, esse cara com certeza é o dono do bagulho. Que genial. Que cara gênio. Ele frequenta os outros lugares pra chegar lá na galera e falar... Ó, esse lugar aqui não é bom não. Essa sauna aqui, ó. Essa aqui é sauna gay. Essa sauna é gay. Vai na minha sauna. Porque a minha sauna é bala. Bala. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de visitar um cinema de gente boa. Não vá em saunas gays. Sauna gay não. E nem vai em lugar que tem mulher. E nem velho. Essa é a dica de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu não sei se eu posso agradecer muito a vocês pelo que vocês me fizeram agora. Porque eu realmente não sabia o que vocês estavam me mandando. Me mandaram. E saiu isso aqui disso aqui. Não sei se vai dar bom. Mas tá aí. Vocês têm gostado de vídeos que não tem muita coisa a ver. Mas eu realmente achava que daria pra falar sobre cinema aqui. Porque o nome do vídeo é Avaliação de Cinema de Gente Boa. Fui descobrir durante o vídeo que esse de gente boa é um quadro do Orocha pra falar de gente... Boa. Curtiram o vídeo? Tchau. 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 Obrigado.